Olá, bem-vindos à Lapinha. Há 50 anos, criando um espaço de conexão com a natureza e com você mesmo, por meio de práticas da medicina integrativa. Saúde para o corpo, mente, espírito, com o apoio, o carinho e o acolhimento da equipe Lapinha. Nesse vídeo, vamos compartilhar alguns exercícios de alongamento. Alongamento que você pode utilizar no conforto da sua própria casa. Você sabe o porquê e como fazer exercícios de alongamento? Existem vários benefícios que você pode aproveitar desse alongamento. Você pode melhorar a sua flexibilidade muscular, sua amplitude do movimento articular, o seu tônus muscular, acaba tendo aproveitamento ao realizar exercícios de alongamento na sua própria casa. E hoje, nós vamos realizar alguns exercícios de alongamento aqui na prática. O primeiro movimento seria alongando o corpo inteiro, sentir toda a musculatura alongando. E solta os braços relaxando. O segundo movimento, muito simples também, como se você estivesse espreguiçando. Cruze os dedos, estende lá na frente e jogue o abdômen lá atrás, deixa espreguiçar. Volta e soltou, ok? Terceiro movimento, como se estivesse espreguiçando também, alongando a sua coluna lombar. Mão na cintura e vai olhando para cima, muito simples. Mão na cintura e vai olhando para cima, muito simples. Ok? Muito bom. Quarto movimento que você pode utilizar de alongamento na sua casa. Você pode utilizar um banco ou uma cadeira. Movimento simples também. Você vai, ao invés de puxar a perna, o pé, você vai apoiar e vai começar a baixar, alongando o seu anterior da coxa. Um pé, volta, depois o outro. Ok? Utilizando ainda para o quinto movimento, o banco, nós vamos alongar, só que agora a parte posterior da perna, a panturrilha em específico. E vai flexionando para frente, deixa alongar lá atrás. 10 segundos uma perna, troca, 10 segundos a outra perna, deixa alongar bem. E voltou. Ok? Vamos para o sexto movimento. Vamos utilizar aqui o colchonete. Vamos fazer um movimento deitado, apoiando bem a lombar no colchonete para a proteção da sua coluna. Ok? Vamos lá? Deitou. Apoie bem a coluna lombar no colchonete. Puxe uma das pernas por debaixo aqui, segura por uns 10 segundos. E a outra perna. Puxe a perna e segura. Soltou. E já deitados aqui mesmo com a coluna lombar apoiada, vamos para o sétimo exercício de alongamento. Agora você vai trazer o seu pé para cima, próximo ao joelho. Puxe novamente aqui atrás da perna, só que uma intenção um pouco mais forte. Relaxa a coluna. Soltou. E a outra perna vai por cima. Puxe também atrás da perna. Segure por uns 10 segundos. Levantou, sentado. Vamos para o oitavo exercício de alongamento. Você vai tentar sentar em cima dos seus próprios calcanhares. Junta eles, os pés, os calcanhares e vai sentando. Coluna bem estendida. A ideia é alongar aqui os flexores do pé. Sentiu muita tensão? Pode ir um pouquinho para frente. E volta. Deixa alongar novamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre alongamento. Curta, compartilhe e comente. Muito obrigado! Obrigado!